Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. E o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. E hoje eu vim aqui ensinar a vocês de como convencer a sua mãe a fazer compras online. Isso mesmo, gente. Pra quem tá acompanhando aí as redes sociais, sabe que tem um site que tá bombando aí na internet, que é a Shen... Shai... Shen... Sei lá, gente, não sei falar. Eu falo Shen, não sei como se pronuncia. Mas eu já estou aqui até com o site aberto. E, gente, eu estou viciada. Eu fico olhando esse site o dia inteiro, fico vendo várias roupas, várias coisas. E, assim, eu tô com muita vontade de comprar. Porém, aqui em casa a gente não tem o costume de comprar coisas, roupas. A maioria das vezes, né? A gente não tem o costume de comprar roupas online. Até porque a minha mãe tem muito medo de não caber, de não chegar, de... Em várias coisas. Mas hoje, gente, eu andei pesquisando algumas dicas de como convencer a sua mãe. E vamos tentar. Vamos ver se vai dar certo. E a primeira dica que eu vi, gente, é o quê? O seu quarto arrumado, né, gente? Que não adianta nada você pedir algo pra sua mãe, sendo que seu quarto tá arrumado. Tá desarrumado. Assim, o meu quarto não está tão desarrumado. Mas a minha mãe é assim, gente. Ele pode estar com um caderno só em cima da cama, que ela já faz os câmbulos, falando que eu vivo na bagunça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui o meu quarto pra ela chegar e ver que tá tudo arrumadinho e não ter o que reclamar do meu quarto. E vamos lá, gente. Será que hoje eu consigo fazer as minhas compras na Shein? Torçam por mim! Olha, gente, tem vários papéis em cima da minha cama. Eu tenho que jogar esse aqui fora. Caderno. E a minha mãe reclama disso. Mas, assim, eu acho que o meu quarto está desarrumado. A cama tá arrumadinha. É porque eu tava gravando, gente. Olha o meu, a minha ring light. Olha isso, gente. Eu tô precisando de uma nova. Vou, como convencer a sua mãe a comprar uma ring light? Porque olha... Ai, ai. Tem óculos. Bom, eu vou organizar aqui tudo bonitinho. E daqui a pouco eu volto. Quarto organizado. E agora nós vamos para a nossa segunda dica. Vou chamar aqui a minha mãe. Vocês vão ver. Mãe! Vem cá! Mãe! Oi, Carol. Nossa, mãe. Você tá tão linda hoje. Por quê? Você tá gravando? Tô, olha isso. Nossa, mãe. Você tá muito bonita hoje. Obrigada. Mas eu nem fiz nada, gente. Ai, é porque você é linda assim. É porque eu vivo bagunçada, né? É, e hoje você se arrumou. Tá linda, mãe. Obrigada. Você gostou? Gostei. Fica essa blusa aqui de slime. É, mas tudo bem. Bom, mãe, então. O vídeo de hoje é... Tô tentando, né? Comprar algumas coisas numa loja online. Ah, e aí? E aí, eu preciso da sua aprovação pra comprar essas coisas. Que coisas que é? São roupas. Roupas? Roupas diferentes, bonitas. E aí, gente? Vocês acham que eu deixo a Carol comprar roupa? Sim ou não? Não, não. Sim. Carol, mas roupa online, você sabe que aí chega, não dá e perde. Depois não tem como trocar. Mas chegar, né? Mas a mãe, é tão linda, mãe. Deixa eu ver. O que é que você quer? Olha, mãe, tem vários looks. Esses aqui são os meus favoritos, assim, que eu quero. Mas assim, a gente pode ver juntas o que você acha que vai ficar legal, entendeu? Tem várias coisas. Mas é o que? Uma blusinha que você quer? Então, é assim, né? Não é que eu não queria só uma blusinha, né? Ó, mãe, olha esse conjunto. Que lindo. Olha. Ele com uma jaqueta jeans vai ficar perfeito. Carol, mas e esse tecido aí? Ai, mãe, mas eu quero tanto, mãe. Eu quero muito. Olha aqui. Tem gente usando... Aqui. O material é bem fino, a costura é bem feita. Tecido bem leve, fresco. E deixa eu ver quanto que tá. Oito dólares. Oito dólares, oito vezes seis. Quanto que é? Vamos ver se você é boa na matemática. Eu não tô aqui de fazer conta agora, não. Gente, a minha mãe, ela tá contando nos dedinhos. Só tô vendo o dedinho dela aqui, ó. É, Carolina, eu acho que vai dar uns 35 reais. Mãe, mas olha aqui, mãe. Ele é muito lindo. Eu sempre quis, mãe. Sério, eu sempre quis nesse estampo. Essa estampa tá super na moda. Nossa, mãe. Eu vejo no Pinterest várias pessoas usando o estilo assim, sabe? Ai, eu acho que com uma jaqueta vai ficar tão linda, mãe. Eu quero tanto. É melhor você comprar isso no shopping, Carol? Não tem no shopping, mãe. Eu já procurei. Não tem nenhuma loja no shopping. No shopping só tem roupa assim, sabe? Normal. Isso aqui é diferente. É bonito, charmoso, sabe? Ai, mãe. Eu quero tanto. Ai, meu Deus. Tá, Carol. Vai. Oito dólares, né? Oito dólares as duas peças? Isso! Ah, então vai. Compra. S ou M? S. S de small. S é o pequeno. S é o P e o M é o M. É. S? S. Você é P. Agora, mãe. Agora chega. Não. Acabou o vídeo, encerra aqui. Não. Olha, mãe. Olha esse macaquinho. Meu Deus, mas é igual o outro. Ué, um conjuntinho preto igual. Esse aqui é um short. Um short? É um short, mãe. O preço tá ótimo. Olha aqui. Dois por treze. Um short e uma blusa. Tá ótimo o preço. Treze dólares. Treze dólares. Mas tá muito bom o preço. Ai, meu Deus. Não sei não, Carolina. Treze vezes 5.5. Eu preciso de uma calculadora, cara. Eu não tenho a calculadora agora nesse exato momento. Mas quem converte não se diverte. Mas tu tá na Disney? Isso aqui é Disney por acaso? Tá, Carolina. Compra mais esse, vai. M ou F? Eu acho que é o S. Esse eu acho que com shortinho é o M, né? Tá, mãe, então. Então foi. Não foi, não. Você já comprou quatro roupas? Duas. Ué. Dois conjuntos, irmã. Olha esse casaquinho, mãe. Olha esse casaquinho. Hum. Não sei não, hein. Por que, mãe? Meu Deus, 25 dólares. É muito caro, Carol. Tem outras cores? Não, mãe. Então tem rosa mesmo. Mas, mãe, ele é tão bonito. Ele tá super na moda. Olha aqui que lindo. Aí coloca assim, ó. Olha o look. Olha que estilo. Hum. É, Carol. Ele tá bonitinho, mas eu tô achando muito caro. É melhor você não comprar esse. Ah, mãe. Mesmo. Assim, todo mundo... Tipo, tá muito na moda. Eu ia ficar tão bonitinha com ele. Não, Carol. Esse não. Vai. O outro era 13, 8. Agora já é 25 dólares. É muita coisa. Mesmo, mãe. Olha ele que lindo. Ah, filha, não. Você vai gastar 25 dólares com um casaco, Carol. Ai, tá bom. É mais de 100 reais. Ai, meu Deus. Tá, Carol. S ou N. M, Carolina. Então, mãe. Não, então não. Mãe, mãe. Não, mãe. Mãe. Carol, deu. Olha essa jaqueta. Ai, que linda. Mas tá quanto essa jaqueta? Bonita. Olha. Tá. Meu Deus. 31 dólares. Carol, 31 dólares. Você tem noção? Mas, ô, mãe. A jaqueta é linda, mãe. É uma jaqueta. Não. Aí, sério. É uma jaqueta, né? É uma jaqueta. A jaqueta é caro, né? Jaqueta você já tem aqui. Mas olha a diferença, mãe. Olha essa. A minha não tem escrito atrás. Tem escrito atrás? Não, não tem nada escrito atrás. E olha que essa tem escrito. A gente pode providenciar. Tem um monte de canetinha ali. E aí, a gente não providencia. Deixa eu ver como é que tá o desenho. Você compra a jaqueta, pode ser de Natal. O presente de Natal, Carol. E aí, você não vai pedir mais nada de presente? É uma jaqueta, teu presente de Natal? É, essa jaqueta linda. Você não prefere pintar essa daí, não? Você sabe pintar? Eu sei pintar. Eu não sei pintar. Me presta a caneta ali que eu pinto pra tu. Ah, vai pintar muito feio. Não, Carolina. Poxa, 32 dólares, Carol. Meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Mãe, Natal. Mãe, Natal. É de Natal. Natal. Então tá, vai. Compra aí o presente de Natal. Eu não compro mais nada. Aí, mãe. Aí o quê? Olha esse conjuntinho. Nossa, de andar em casa, Carol. De andar em casa, você compra ali na feina. Mas, mãe. Não, mãe. De andar em casa. É pra gravar vídeo. Que lindo. 9 dólares, mãe. 9 dólares? 9 dólares. 9 vezes 6, 60 reais. O que acontece? O que você tá fazendo? Eu tô ganhando por 10. Hoje, 9 vezes 6, 60 reais. Tu tá equivocada. Houve um equívoco. Houve um equívoco. Mas, olha aqui, mãe. Hã? 40 dólares o envio sai grátis. Você já gastou. Você não vai pagar frete, é isso? Não. Mamãe, só mais 9 dólares. 9 dolarizinhos. Carol. Carolina, não são 9 reais, Carolina. Você tem que botar isso na tua cabeça. Multiplica por 6, minha filha. Multiplica por 6. Mas não tá 10 reais. Tá, tá bom. Compre o raio do pijaminha de dormir. Isso aí pra mim é um pijaminha de dormir. Aí, agora que você tá falando de pijaminha de dormir, tem um pijama que eu quero muito. Na verdade, mãe, tem outra coisa que eu quero muito. Olha isso, mãe. Pra você, eu olhei e pensei. Nossa, minha mãe, ela precisa de um desse. Eu adoro essas pontufinhas. Você tá precisando muito de uma pontufinha, né? Ai, que linda. Você não sente dor nos pés? Não sente? 12 dólares. Multiplica por 6, minha filha. Mas não é pra mim, é pra você. Você não quer uma pontufinha. Olha aqui. Posa, bebê. Olha isso. Que linda, mãe. Nossa, pro seu pezinho. Eu vivo com dor no meu pé, né? Pensando em você sempre. Eu compro. Eu pensando sempre em você. Então compra, porque eu tenho que pensar mais em mim. Porque eu só penso em você. Eu tenho medo. Você quer M ou S? M. A pontufa tem que ser maior. A gente sempre compra um número a mais. Agora? Agora a gente vai encerrar... Não vamos encerrar. O site. Calma, mãe. Calma, mãe. Mãe, calma. Não, Carolina chega. Mãe, calma. Calma, calma. Respira. Vamos lá. Comigo. Ai, que eu tô infartando com tanto dólar. Olha essa calça. Meu Deus. Uma calça. Você quase não comprou calça, né? É bonita. É conjunto com a jaqueta? Que jaqueta, mãe? A jaqueta que você comprou, rabiscada? Não tem nada a ver com o conjunto. Ué, parece... Não parece nada, mãe. É um outro estilo. Aqui. Olha, ela é muito linda. Outro estilo? Hum, sei não. Muito rabiscada, Carol. Mas aí você escolhe. Tem essa e essa aqui, ó. Ó. Qual a diferença? É, tem diferença, né, mãe? Essa. Ou? Ou essa. Essa é mais larga. Vamos pelo preço. Essa custa 28 dólares. E a outra é 26. Quanto que era a outra? 28. 28 pra 26? É. Melhor ficar com a 26. Não, mas a gente fica mais bonita, né? Não, mais barata, né? Qual a mais bonita, mãe? É, a larguinha eu achei mais bonita. Tá. Carol, chega. Não vai deixar com a mãe. Por favor, mãe. Pô, mãe, você não vai deixar. Não, Carolina, chega, chega. Mãe, essa era... Mãe, essa era a minha última oportunidade de comprar essa calça. Não vende aqui, só vende em site, assim. Eu já vi vários lugares vendendo essa calça. Eu nunca vi. Então me leva lá pra comprar, porque aqui eu nunca vi. E se tiver, vai ser uns 200 reais. Isso vem de onde, Carolina? Não sei, mãe. Você vai demorar um ano pra chegar aqui. O povo... Aqui, de 10 a 28 dias úteis. Que um ano? Meu Deus. Crete grátis, 10 a 28 dias úteis. Dias úteis. Você não conta sábado nem domingo. Pô, Carol, mais uma calça? Vai, Carol. Comprar a calça, vai. S-U-M. Cara, se tu errar esses tamanhos e a roupa não ficar bem em você, eu vou botar você pra vender lá na frente do condomínio. Eu vou abrir uma barraca pra tu vender lá na frente. Que isso, mãe? É, que isso? Eu não vou jogar dinheiro fora, não, Carol. Chega, vambora. Desliga isso aí. Calma, mãe. Calma, calma, calma. Olha esse look. Esse aqui é um pijama que tá super... Você provavelmente já viu o TikTok, todo mundo usando esse pijama. Já, já vi. E eu não tenho, 14 dólares. 14 dólares, Carolina, vezes 6, filha. Compre o raio do negócio, compra. Agora desliga isso. Chega, eu vou desligar a tua internet. Tu não pode ficar aí, não. Chega, Carolina. Quanto que tá dando tuas compras, Carolina? O que que foi? Já me passa a carta pra comprar um pouco. Hã? Meu Deus, 140 dólares. Você tá louca. Bom, galera, logo, logo vai sair vídeo no canal da Experimentando Roupas da Shein. Talvez eu tire alguma coisa daqui. Ou convence a minha mãe a pegar mais, né, mãe? Nada disso. Não. Bom, galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei aqui embaixo. E se inscreva no canal. Aguardem o vídeo experimentando roupas da Shein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.